Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando, como sempre um enorme prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho e olha o que eu tenho hoje para apresentar para vocês aqui, Realme X2 Pro. Esse cara aqui é o verdadeiro flagship killer. O que significa flagship killer, Rodrigo? É um matador de tops de linha, por quê? Porque ele tem um excelente custo-benefício, cara. A gente vai abrir, vamos ver aqui o aparelho, vamos ver as funções dele, vamos ver o que ele tem de diferenciais, o que é bom, o que não é, vamos fazer uma análise prévia dele aqui. E um flagship killer, ele tem que vir primeiramente com o valor acessível, ele tem, é dentre os tops de linha o aparelho mais barato do mercado, ele tem que ter uma boa câmera, 64 megapixels, ele tem que ter uma boa bateria, 4.000 mAh, ele tem que ter um bom processador, Snapdragon 855 Plus, é o mais top do momento, uma tela AMOLED de 90 Hz de 6.5 polegadas, e o mais importante, enfim, o mais surreal de tudo, carregamento SuperVoc Charger, 0 a 100 em 35 minutos, 50 watts de potência, é o carregamento mais rápido do mundo, ok? E pelo preço que está sendo vendido esse aparelho, com o marrom boa, o marrom estável, um sistema que você consegue utilizar, não tem nada igual, não tem nada igual. E eu não poderia começar esse vídeo de hoje de forma diferente, que não fosse agradecendo vocês pelo sucesso do meu vídeo anterior, que é o unboxing primeiras impressões do Xiaomi Mi Note 10. Esse vídeo tem três dias que publiquei ele, ele está com mais de 110 mil visualizações, e eu ganhei nesses três dias mais de 9 mil novos inscritos aqui para o canal. Para quem não acreditava na minha meta de até o fim do ano bater 100 mil inscritos, para mim agora aqui, não chegamos nem na metade de novembro ainda, só está um pulo de poucos dias, a gente já chega a 100 mil. Então, só quero deixar um recado para vocês aqui, o cara que eu confio aqui de cima, ele não me decepciona, ele não me desaponta, ele não me deixa sozinho, ele não me deixa perdido. Então, entrego nas mãos dele, ele sabe o que faz, e sempre da forma dele, e tudo sai perfeito, tudo sai muito melhor, muito maior do que eu imaginava, do que eu planejava, do que eu programava. Então, aconselho vocês a fazerem o mesmo, essa é a minha dica antes de começar o vídeo. Agora, eu vou deixar os links para vocês aqui embaixo também, da rifa, desse smartphone aqui, que é a versão global, 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. E vou deixar os links também caso você queira comprar o seu, só que tem um detalhe, se não for a versão global, eu vou procurar, se não tiver a versão global, eu vou colocar da versão chinesa. Mas o que vai mudar da versão chinesa para esse aparelho aqui? A versão chinesa, ele não vai ter o idioma português, não vai ter o espanhol, não vai ter o português de Portugal, não. Ele vai ter inglês e mais algumas outras linguagens que não se aproximam do português. Então, você só vai ter o inglês para utilizar. Ele tem também a versão chinesa, tem todas as bandas, todas as frequências do 4G, vai pegar tudo de boa, banda 3, banda 7, sem problemas, sem estresse. Você só não vai ter também a Play Store instalada. Então, eu vou deixar o link aqui do meu Google Drive para você poder baixar o aplicativo, o APK, e instalar no seu aparelho para poder rodar a Play Store, caso ele seja a versão chinesa, ok? Bora lá, então, conferir aqui o unboxing. Já falei demais, chega a faltar saliva de tanto que eu falo. Bora lá para o unboxing, primeiras impressões do Realme X2 Pro. Partiu! Bom, galera, está aqui na mão o monstro Realme X2 Pro Snapdragon 855 Plus, 64 megapixels, quad câmera. Como eu disse para vocês, esse cara aqui é a versão global. Esse daqui é 8 de RAM com 128. Bora lá tirar esse lacre aqui, para a gente conhecer o monstrinho. Bora lá, então. Vamos tirar aqui a tampa. Opa! Saiu! Nasceu! Hi, welcome to Realme Family. Olha o meu inglês melhorando. Eu vou ter que praticar muito para usar lá na China isso. Vamos botar aqui de lado. Vamos botar o smartphone também de lado. E aqui dentro, o que a gente tem? Aqui embaixo a chavinha ejetora, ele é dual nano SIM card, não tem expansão de memória. Aqui o cabo USB tipo C, com uma excelente construção, é um cabo de excelentíssima qualidade, tá? Um cabo bem grosso, bem firme, com os detalhes aqui em amarelo na parte interna deles. E aqui a gente tem o monstro aqui. Esse aqui é um dos principais atrativos desse unboxing. Esse carregador é surreal. Super Voct Charger, potência de 50 watts, carregamento, como eu disse, de 0 a 100 em 35 surreais minutos. É muito rápido, é muito rápido. A gente vai fazer esse teste aqui durante o vídeo. Nessa caixinha aqui a gente tem, vamos ver, manual certificado de garantia e a case de silicone. Uma case translúcida também, uma qualidade boa, uma construção legal. Vamos testar já no aparelho também. E o que vem na caixinha é isso. Vamos guardar aqui pra gente poder pegar o smartphone. Aqui ele já traz a informação do desbloqueio de digital, que é direto na tela. Ele já traz a posição aqui. Vamos tirar esse plástico pra gente poder ligar ele e ver essa traseira. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos esperar ligar aqui. Pronto, ligou. Vamos embora. Vamos tirar aqui. E a gente vê, ó, rapaz. Mais uma belezinha pra vocês aí. É um branco perolado, tá? Ele tem uns tons de cores aqui dentro. Você percebe que tem um branco, tem um azul, tem um lilás, tem um rosado. Dependendo da posição da luz, você vai ter, por vários ângulos aqui, cores diferentes. Mas bem bonito, cara. Bem bonito e bem diferente. Aqui ele traz algumas especificações do aparelho. Aqui é o logo da Realme. Aqui a menção a quatro câmeras com inteligência artificial. o flash Dual Tone e as quatro câmeras aqui pra vocês. Aqui a gente já percebe que ele tem aqui nas bordas da câmera superior uns detalhezinhos dourados, ó. Uma borda toda dourada. Isso deu um charme e ficou bem bonito. Então, nessa dourada já é a câmera principal de 64 megapixels. E ele tem mais três sensores, três câmeras. A primeira é de 13 megapixels, que é pra fazer as telephotos. A segunda câmera de 8 megapixels, que é a câmera ultra-wide. E a quarta câmera de 2 megapixels, que faz o efeito de fundo desfocado. E ele não tá realmente focando também bem aqui, não. Tem a minha câmera que tá se perdendo com tanto brilho que tem esse smartphone aqui. A lente aqui fica até perdida. Mas é bem bonito, né? Bem bonito. A lateral dele é toda em metal frame. Tanto a traseira quanto a frontal tem proteção Gorilla Glass 5, tá? E aqui na tela a gente já vê, olha, quase borda nenhuma. Muito... O aproveitamento muito bom. Aqui na câmera frontal a gente tem 16 megapixels na câmera selfie, com abertura f2.0, que faz vídeos numa resolução de até 1080p a 30fps. Como eu falei pra vocês aqui, versão global. Vou colocar aqui o Português Brasil. Tá aqui já pra vocês, ó. Português Brasil. Vamos avançar aqui. E aqui agora a gente pega a região. Aqui a gente já vê a tela dele, que é uma tela AMOLED de 90 Hz. Uma tela de 6.5 polegadas. Tem cores muito vivas. É uma tela muito bonita. Tem as bordas aqui já um pouco arredondadas, tá? Vocês podem ver aqui que ele já tem a película aplicada. Tá vendo? Já tem a peliculazinha. Aqui em cima da câmera frontal a gente tem um speaker bem grande. Inclusive ele tem som estéreo, tá? Esse monstrinho aqui. Aqui embaixo a gente tem, ó, entrada P2 pra fone de ouvido, microfone, carregamento e transferência de dados USB tipo C e saída de som, o alto-falante. Nesse lado aqui só volume mais e menos. Aqui em cima microfone redutor de ruídos. E aqui na outra lateral, botão power também estilizado com um douradinho aqui. Assim como a borda da câmera também. E aqui a gavetinha pra dual nano SIM card, sem expansão de memória, tá certo? E tá aqui já configurado então o monstrinho. Como eu falei pra vocês, ColorOS roda com o Android 9, tá? E é uma ROM desenvolvida pela própria OPPO. Todos os aplicativos Google já vêm pré-instalados. A Play Store. Aqui algumas ferramentas também. Gravador de voz, bússola, calculadora, agenda, previsão do tempo. Aqui é bem legal. Vamos pra cá. YouTube Music. Opera. Navegador Opera. Aqui em configurações. Adicionar gestos. Aqui ó. A gente pode colocar isso que é gesto deslizante nos dois lados. Ok. Já foi. Música, vídeo gerenciador, Game Space, Facebook. Isso aqui é bem legal. Vamos ver aqui o brilho de tela. Que tela linda, hein cara? Tela AMOLED é tela AMOLED, hein? Fala a verdade pra mim. Aqui. Show. O detalhe dessa tela. Coisa linda, cara. Coisa linda. Coisa linda. Vamos testar o som aqui. Vamos ver o volume aqui. Já tá no máximo, tá? Vamos girar a tela. Zoom de tela. Esse menuzinho que ele abre do lado é legal. Você consegue configurar também. Vou mostrar já pra vocês. É um menu de acesso rápido. Olha a qualidade desse som. Caraca, meu irmão. Como eu falei, ó. Som estéreo, tá? Ó. Ok. Um som muito top. E essa tela tá um show também, cara. Aproveitamento muito bom de tela. Top, top, top. Deixei fazendo o download pra instalar o AnTuTu pra gente poder rodar aqui. Mas olha, o aparelho é lindo, cara. Lindo. Tem uma pegada excelente. Não é pesado. Bateria de 4.000 mAh. Melhor processador do mundo. Melhor GPU do mundo. 64 megapixels de câmera. Já vou testar pra vocês aqui. O som estéreo. Ele tem conexão NFC, Bluetooth 5.0. Entrada P2 pra fone de ouvido. Smartphone completo, cara. Por um preço aí que sai numa média de 2 mil reais, dependendo da versão que você for comprar. É um pressão, cara. Pra botar todo mundo no chinelo. Cara, que qualidade de construção. Que aparelho bonito. Realmente um custo-benefício ótimo. Ótimo, ótimo. Quando eu digo custo-benefício, é o valor que a gente paga pelo que a gente tá comprando. Não é que ele é o mais barato, o melhor. Não, não. É um top de linha. Com o último processador, 855 Plus. Com câmeras muito boas. É esse cara que você vai ter que encarar. E realmente tá valendo a pena, cara. Qualidade de construção muito boa. Um acabamento aqui show de bola também. Fora beleza, né? O aparelho é lindo. Esse branco aqui ficou muito show. Muito show. Essa posição das câmeras eu achei muito bonito também. Você vê que na borda das câmeras aqui ao redor você tem um prateadinho, né? Vamos pegar a case pra gente poder experimentar aqui. Tá aqui. Vamos colocar a case. E vamos fazer o teste. A gente já vê que ela reveste bem, cara. E ela entra justinha, sem folga. Dá pra ver aqui já que a tela fica de fato protegida. A case ela é um pouco mais alta, então posso fazer meu teste aqui sem estresse. E a case por ser fumê, ela dá uma escondida no brilho, né? Do smartphone. Mas não tira a beleza dele, né? E vem até com esse recorte muito bem feito. Eu achei realmente muito bonito, cara. Muito bonito. Acabamento show também dessa case. Vamos testar aqui, né? O desbloqueio digital. Eita! De novo. Cara, muito rápido. Muito rápido. E essa tela realmente, a molé de, vou te falar, 90 Hz, ela... Cara, ela é muito rápida, é muito fluida. Isso aqui é um show. É um show. Realmente tá muito top. Agora vamos ver o desbloqueio facial aqui. Vamos lá. Olhou pra mim. Piscou, já acendeu. Cara, muito rápido. Muito rápido. Surreal, surreal. E aqui também, desbloqueio de digital. Encostou. Ele já desbloqueia. Vamos lá. De novo aqui. Encostou. Ele reconhece e já desbloqueia, cara. Muito rápido. Muito rápido. Deus me livre, cara. Que máquina. Que máquina. Aqui nas opções de câmeras, tá? A gente tem foto, vídeo. Como eu falei pra vocês, a câmera frontal filma resolução máxima 1080 a 30 fps. Aqui na câmera traseira, a resolução mais alta dela é 4K, 60 fps, ok? Isso aqui também é muito show. Aqui a gente tem algumas opções a mais. A ultra, 64 megapixels, noturna, panorâmica, intervalo de tempo, especialista que é o modo pro. Câmera lenta, ultra macro. Vou fazer esses testes todos pra vocês aqui. Foto e modo retrato. Aqui na foto a gente tem a ultra wide, tá vendo? Lente mais aberta, né? Mais expandida. Aqui a gente tem melhoramento de cores. Bom, galera. Já fiz aqui o teste de Antutu com ele. Vamos dar uma olhada aqui no resultado. Tá aí. 467 mil pontos, pontuação espetacular. Você vai, com certeza, rodar tudo com muita folga e muita tranquilidade. Seja lá o que você queira, sem maiores complicações. Vamos abrir aqui agora a galeria. Vou mostrar pra vocês algumas fotos. Eu vou passando aqui na tela, tá? Pra vocês. Muita gente tem me pedido isso sempre. Rodrigo, passa foto. Ao invés de mostrar no smartphone, bota a foto direto. Fica mais fácil, a gente consegue ver melhor. Então vamos lá. Eu vou passando as fotos uma a uma e vou falando pra vocês aí agora, tá? Essa primeira foto é a foto comum, com zoom de 1x, sem aplicar nenhum tipo de zoom, né? Foto normal, abri e fotografei. Essa segunda foto é a foto no formato ultra wide, com abertura maior aí, né? Com amplitude maior. Essa terceira foto é com zoom de 2x. A gente consegue abrir legal a foto e ele não distorce. Uma qualidade muito boa. Essa outra foto aqui é com zoom de 5x. Isso também é uma qualidade excelente. Uma resolução muito boa na foto. Essa outra foto aqui com zoom de 20x. Um zoom híbrido de 20x. É um zoom muito bom. Vamos abrir aqui a imagem pra gente ver também que ele distorce pouco. Você consegue ver bem também a foto. Realmente é uma foto muito boa, mesmo aplicando o zoom todo aqui. E agora aqui essa foto com resolução de 64 megapixels. Eu vou abrindo a foto aqui lentamente, pra vocês poderem ver a riqueza de detalhes. Mesmo com o dia chuvoso, como ele não perde qualidade. 64 megapixels é realmente uma câmera muito boa. Você consegue abrir, consegue ver muito bem os detalhes todos da foto, sem perder qualidade. Isso aí é fantástico. E agora aqui uma foto no formato macro, com o smartphone bem próximo do objeto, né? No caso aqui é a minha câmera. E olha abrindo aqui a foto, como ela pega todos os detalhes. Tem uma riqueza de detalhes muito grande, muito fiel ao que está sendo fotografado. Não perde qualidade. Uma foto também macro muito boa. Aqui agora na câmera selfie, com resolução de 16 megapixels. Também sem embelezamento, sem nada. A gente vê também que ele tem uma qualidade de riqueza, de detalhes muito alta. Uma fidelidade muito grande também, a imagem. E essa outra foto aqui, na frontal, com o fundo desfocado. Também faz um recorte perfeito, perfeito. Uma riqueza de detalhes muito boa também. Uma qualidade show. Gostei bastante dessa câmera frontal dele. Bom pessoal, smartphone está lindo. Máquina. Câmeras muito boas. Eu gostei muito dessas câmeras. Uma bateria excelente. Melhor processador do mundo. O marrom também, super fluida. Bem tranquila de você utilizar. Está vendo? Super simples, super intuitivo. Sem maiores dificuldades. Eu me atrevo a dizer que esse smartphone aqui é um forte candidato a ser o flagship killer do ano. Porque traz tudo o que um top de linha precisa. Som estéreo. Bateria boa. Processador top. Câmera muito boa também. Por um preço muito acessível. Então, esse realmente é o flagship killer. Que tem um custo-benefício muito bom. Foi isso então galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe bastante esse vídeo. Para que todo mundo possa ter acesso também. Conto com vocês para chegar logo a essa marca de 100 mil inscritos. Que ela já está bem próxima. E fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela força. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!